Na sala de leitura tem, 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 tem autores renomados, tem, 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 tem monteiro do bato, tem, 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 Vinícius de Moraes, tem, 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 canto do monte de honrares, tem, 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 Cecília Pires, Mário Quintana, Cora Coralina. Graziano, Amos, Autor de Vida Seca e outros mais, tem, 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 tem vários gêneros, Infanto, juvenil, tem romance, poesia, conto, novela, teatro, histórias, tem quadrinhos, Conta, canografia e até ficção, tem, 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 na sala de leitura tem muita diversão, Quem reaprende muito mais, fica esperto na interpretação, na dissertativa, na discrição e na redação. Tem, 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 tem Obrigado.